Olá gente, tudo bom? Bem, hoje eu vim gravar a resenha de a da marca que eu gosto tanto, que muita gente por aí não gosta, né? Mas eu gosto, e por quê? Porque eu tinha também essa coisa na cabeça de que, será que é bom? Ficava aquele ponto de interrogação gigantesco na minha cabeça, será que é, será que não é? Só que aí, né gente, quando a gente começa nesse mundo de loucos de perfume, quer experimentar, quer ter o nosso ponto de vista E eu sou assim, eu não sou Maria, vai com as outras, tá gente? Eu gosto de experimentar, até porque, né, deixa eu endireitar aqui Até porque é bom pra trazer essa opção aqui no meu canal pra vocês Aí eu corri atrás, eu disse, não, eu vou experimentar e notei Experimentei o primeiro, gostei muito, experimentei o segundo, amei Aí eu fiz a minha parceria com meu amigo Dan, que até hoje é meu amigo, uma pessoa maravilhosa Me mandou alguns presentes e vários decantes da RinoD E aí foi paixão total, gente, me rendi a RinoD RinoD conquistou meu coração de vez Então hoje eu vim trazer uma resenha que eu nunca tinha visto aqui no YouTube E fiquei até meio assim, perplexo de não ter visto a resenha desse perfume aqui Porque assim, não é um perfumão maravilhoso, com alto teor de fixação Mas ele é bom, gente, ele é muito gostoso Eu digo que é aquele perfume pra aquelas pessoas que não gostam de perfume muito marcante Ou aquele perfume muito invasivo Porque eu gosto de perfume bomba Mas eu conheço muita gente que gosta de um perfume mais delicado Mais gostoso, mais sutil Nada agressivo E esse perfume é nessa vibe Que é o Adelaide em flor da RinoD Que é o de rosa colombiana Eu fiquei encantado, eu quero conhecer esse perfume Só que meu amigo Dan não me enviou uma amostra Porque ele não tinha na época Só que eu, gente, eu corro atrás Aí eu fui com a minha amiga que vende RinoD Que corta o meu cabelo há muito tempo E ela vende RinoD Só que ela não tinha no mostruário dela Ela tem dela Porque tem dois, tá, gente? Tem o flor de lótus E tem o de rosa colombiana Só que eu me interessei mais pelo de rosa colombiana Aí eu pedi pra ela se ela poderia me ceder um pouco Eu daria um decante pra ela E ela colocaria Só que ela disse, tá, eu não sei encher decante Aí eu fui na residência dela E prontamente botei um pouco pra me testar Que eu queria conhecer o Adelaide em flor Porque, enfim, né Conhecia todos e não conhecia esse da RinoD Ah, não, eu sou curioso E eu fui atrás e peguei Fui lá, levei meu decantezinho Desses que eu tenho milhões, gente Já que eu ganho muitos decantes Ainda tem da Avon Internacional Que a gente testa, cabe e fica os vidrinhos E eu não jogo nada fora Eu reaproveito Porque tem a perfumaria importada Que eu tenho que levar pra minha amiga me ceder Então eu fui lá e borrifei Enchi esses 4ml Que ela disse, tá, e fica à vontade Porque como eu revendo Eu compro mais em conta, né Então, gente Deixa eu dizer as notas Do Adelaide Do perfume Adelaide em flor Que é o de rosa colombiana Vou dizer o que eu achei Vou dizer as notas e o que eu achei Tá bom? Vamos lá As notas de saída dele Tem damasco Laranja E tem framboesa As notas de coração Tem rosa Vermelha E as notas de fundo Tem musk Paticholi E baunilha Agora, gente Esse perfume Ele é muito delicado Ele mesmo tem essas notas Que são até, né Notas fortes Tipo rosa Baunilha Tem damasco Mas ele é um perfume Muito suave Muito sutil É uma colônia desodorante Tipo assim Pós banho Eu vou ali Comprar uma coisinha rápida Quero ficar em casa Cheiroso É nesse perfil Esse perfume De rosa colombiana Que é o Adelaide em flor É nesse perfil Um perfume Mais calmo E pra aquelas pessoas Que gostam De um perfume Mais light Mais dia a dia Discretinho Que não é invasivo É nessa vibe Que vai O rosa colombiana O Adelaide em flor Tá, gente Agora o que eu sinto Eu sinto uma saída Bem, bem frutada De framboesa Mas uma framboesa Bem delicada Envolvida Com uma rosa vermelha Maravilhosa E de fundo Um adocicado Da baunilha É isso Simples E puramente Gente Saída super frutal Leve De framboesa Que envolve A rosa vermelha E que dá um teor Adocicado Com a baunilha Sendo que nesse caso Não é tão floral Frutal Na minha pele Ficou mais frutal Floral Um frutal Floral Delicado Fixação De 5 a 6 horas Com projeção De 1 hora E depois Ele ficou rente a pele Então Esse perfume Adelaide em flor É um perfume Mais discreto Dia a dia Pra quem gosta De perfume Calmo Nada invasivo Nada agressivo Pós banho Quer ficar cheiroso Passa que você vai ficar Cheirosíssimo Aquele frutado Floral Adocicado Então é isso Gente Essa foi mais uma resenha Da Rino D Que como eu disse pra vocês Eu me apaixono A cada fragrância Que eu sinto Eu espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau